Olá pessoal lindo, bom dia, beleza? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar sobre cinco coisinhas que tem no Brasil e que aqui não tem igual, né? E que eu sinto muita falta por isso, né? Então é bom vocês aí brasileiros que estão pensando em vir morar aqui já saibam de antemão que essas cinco coisinhas vocês não vão encontrar aqui só no Brasil, ok? Primeira, esmalte. Esmalte brasileiro é top, é 10. É muito melhor do que esses esmaltes que eu já encontrei por aqui, eu já experimentei várias marcas de todos os tipos que vocês possam imaginar e o esmalte não dura, não dura. Depois de um dia ele já está descascando. Então, vocês que vêm morar aqui, façam o estoque, tragam do Brasil porque aqui vocês não vão encontrar um esmalte de durabilidade tão boa quanto os nossos brazucas, ok? Segunda coisa, alicate, tesoura, tudo que precisa amolar, minha gente, aqui ninguém sabe amolar. Alicate, sobretudo, você não acha alicate amolado como a gente acha no Brasil. Brasil. Então, para quem faz as unhas em casa, como é o meu caso, isso realmente é desesperador porque eu todos os anos que vou ao Brasil, eu amolo os meus alicates e trago. E quando eu não for ao Brasil, como é que eu vou me virar, minha gente? Porque aqui eu já experimentei, já levei para amolar, não fica bem. Eles destroem o alicate. Não fica legal para você tirar as cutículas como a gente está acostumado. Até porque, eu já falei em outros vídeos, né? As manicures daqui não tiram cutícula. Então, isso aí, o alicate que para nós aí brasileiras é tão imprescindível na hora de fazer as unhas aqui, ó, não faz nem falta porque eles não tiram as cutículas. Só que eu não sei ficar com as minhas unhas com cutícula, gente. Então, eu ainda não encontrei nenhum lugar onde amolem bem os alicates. Fica um horror. Eles destroem o alicate. Terceira coisa. Sabonetes aqui tem de todos os tipos que vocês possam imaginar. Claro, como em qualquer país do mundo. Porém, eles não são tão cheirosos como no Brasil. Um exemplo disso é o Dove, que eu adoro, né? No Brasil, ele tem um cheirinho delicioso e aquilo permanece na tua pele por um tempo. Aqui, o Dove é completamente diferente. Tem muito menos perfume. Eu até sei que a Itália é meio natureba nessas coisas. Então, usa pouco corante, pouco perfume, né? Então, é até uma coisa boa. Porém, para uma brasileira que estava acostumada àqueles perfumes maravilhosos dos sabonetes no Brasil, a gente estranha muito, porque aqui os sabonetes não tem aquele cheirinho que tem no Brasil. Quarta coisa. Carne, minha gente. A carne brasileira é muito mais saborosa do que a carne aqui. Você até encontra carnes muito boas, com bons cortes. E aqui, nos açougues, nos supermercados, a carne é muito bem conservada. Eles não deixam o sangue correr, como acontece no Brasil, né? Quando você vai comprar carne, a carne está cheia de sangue. Aqui, eles não deixam isso acontecer. A carne está sempre limpinha, né? Porém, o sabor da carne... Ah, não tem igual. A carne brasileira é muito melhor. Aqui na Itália, eu sempre compro carne piemontese, que é aqui da região, né? Piemonte. Porque assim, ela é fresca, ela não é congelada, nem nada. Mas o sabor não se compara. A carne brasileira é muito mais saborosa. Então, aqui, a gente tem que se acostumar. É bem diferente, tá? Então, já saibam aí de antemão que carne gostosa, picanha, você não acha aqui. E a quinta coisa são os desodorantes, que assim como os perfumes, também tem menos perfume. Mas a coisa que eu estranho muito aqui, e volto a repetir, a Itália é muito natureba nessas coisas. Então, ela não gosta desses desodorantes antitranspirantes, porque eles fazem mal. Segundo eles, esse produto que se usa no desodorante que faz com que ele seja antitranspirante, que é o sal de alumínio, ele é cancerígeno. Então, você até encontra desodorantes que têm esse componente na fórmula, mas os desodorantes aqui, eles não são antitranspirantes. No Brasil, se você usa um desodorante antitranspirante, você fica protegido por 24 horas. Você não sente CC, não sente. Você fica, ó, nos trinques o dia inteiro, né? Não passa vergonha com o mau cheiro debaixo das axilas. E aqui, minha gente, ele não é antitranspirante. Então, você tem que, toda hora, tá lá, ó, sempre controlando se tá com cheiro ou não tá, porque ele não impede que você fique com CC, tá? Ele protege e tal, mas ele não impede o CC. Então, no verão, minha gente, é fogo aqui, né? Quando você vai em ônibus, né? No metrô, o cara fica lá, assim, com o sovaco de fora. Agora, você sente, você sente porque os desodorantes aqui não são antitranspirantes, ok? Então, aí, galera, vocês que vêm pra cá, ó, saibam de antemão aí que essas cinco coisinhas são bem diferentes do Brasil e você não vai encontrar aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí pra gente, convido o povo pra conhecer o Bom Dia Beleza, me sigam lá no novo Instagram do Bom Dia Beleza, o link tá aqui pra vocês. E eu espero todos, né, no próximo vídeo, meus amores. Fiquem com Deus. Fui!